Já tô indo embora, mas é o seguinte, eu tô com um código na Rappi, quem não tiver aplicativo já aproveita pra baixar O Rappi é um aplicativo, ele meio que faz tudo pra você, se você quiser pedir comida, quiser pedir alguma coisa na farmácia Que busca alguma coisa pra você, eles fazem tudo Vou deixar aqui um cupom de desconto que é o TULIO20 e aí vai ser o seguinte Quando você fizer a sua primeira compra, você vai ter 20 reais pra gastar lá Fora que vai ter o frete grátis, isso na primeira compra Então se você comprar, sei lá, uma pizza, é 20 reais, você não vai pagar por essa pizza Tipo, vai ser de graça pra você E aí vai ser o frete grátis, e aí nas próximas compras você vai ter 50 reais de frete grátis Então só usar o meu cupom aí e aproveitar bastante Bom dia gente, tudo bem com vocês? Ó, antes de mais nada, que o dia de vocês seja maravilhoso e bora correr atrás dos nossos sonhos Eu vim aqui ver uns apartamentos que, pra quem não sabe, o Gustavo vai morar fora um tempo E aí eu vou morar sozinho Alô? Ô meu amor, tudo bem? Ou vai no amor ou vai no tambor, né? Isso aqui é só pra quem é fã de Game of Thrones Obrigado HBO Eu duvido se você tem um desse na sua casa Vocês também são assim quando vocês estão jogando? Boa noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.